Bom dia, bom dia a todos, sejam bem-vindos Finalizamos aqui mais uma entrega aqui na rua Quartes Esse aqui é o bairro Pedra Pintada Saindo aqui do bairro Pedra Pintada Depois da ponte que liga a Boa Vista à Venezuela Pra cá é o Pedra Pintada E aqui tá ganhando asfalto aqui nessa avenida Mudando as caras da avenida Isso aqui é a Avenida Amazonita É isso aí, vocês cheguem agora, se inscrevam no canal Deixam lá de reconhecer a cidade de Boa Vista, Raraima Localizada aqui no norte do Brasil O bairro Pedra Pintada que surgiu, acho que foi em 2018, se não estiver enganado Através de uma invasão e agora já não é mais invasão Não tem asfalto, já tem iluminação, já tem água O bairro tá só crescendo e desenvolvendo Ganhando asfalto aí Antigamente isso aqui já foi pior Essa avenida mesmo aqui antigamente era dor de cabeça Quando a gente ia andar nela Agora deu uma melhorada Aos poucos está mudando No bairro Pedra Pintada Essa aqui é a avenida principal É a Avenida Diamante 9h16 da manhã Hoje é 27 de outubro de 2022 Saí aqui do bairro Pedra Pintada Vamos ali pro bairro Kawané Mais precisamente na rua Espanha Vou pegar aqui a BR-174 Tá, amigo, aqui dá pra seguir viagem Essa BR-174 Essa BR aqui ela liga Boa Vista à Venezuela Por causa que eu tô voltando pra Boa Vista Mas se você for aqui pra trás aqui Você vai chegar na Venezuela 212 km mais ou menos Você vai chegar na Venezuela Passar aqui pela ponte do Kawané Sobre o rio Kawané Sobre o rio Kawané Aqui, a ponte sobre o rio Kawané Aqui é uma praia Que tem aqui em Boa Vista Começou a aparecer agora Que começou a aparecer o período Parar de chover Porque no inverno ela some Enche tudo de água Isso aqui Seca e a praia aparece aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É o Patio Roraima Shopping. Aqui já estamos no bairro Kawamé. Zona Oeste de Boa Vista. Vamos lá. E essa aqui é a Avenida João Alencar. Eu vou procurar aqui a Rua Espanha. Aqui no bairro Kawamé os nomes das ruas são de países. Essa aqui a Avenida já é o Barrada. Só essa aqui que não é. Mas aqui a gente passa pelo Egito. Egito, Alemanha, Itália, França. Tudo nome de países aqui. Costa Rica, Peru, Hungria, Iugoslávia, Inglaterra. Tudo pra cá. E essa rua, se não me engano, é essa bem aqui. Se minha contagem não estiver errada, Rua Espanha. Essa aqui mesmo. Bairro Kawamé. A numeração é baixa, então vai dar lá no final da rua. Esse aqui já é o outro lado da cidade de Boa Vista. Suja aqui. Deixa eu ver aquele cara passar ali. Agora sim. Vai ser por aqui. Acho que essa casa é bem aqui que vem. A última casa da rua. Bora entrar dentro do mato ali. A nota diz que é a última casa da rua. Então deixa eu ir lá dentro da mata. Ainda tem uma casa ali ainda. Deve ser aquela ali mesmo. Não é por ser. Acho que é. Acho que é. Chegamos aqui. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Se inscrevam no canal. Deixa um like. Vem conhecer a cidade de Boa Vista Roraima. aqui do nosso Brasil. Compartilhe os vídeos. Deixa um comentário aí. Fortalece o nosso humilde canal aí pessoal. Valeu. Muito obrigado. Deus abençoe. Até o próximo. Fazer aqui mais um cliente feliz. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.